Olá, vamos então para o nosso último vídeo, dessa série de ângulos. É uma sériezinha de ângulos. E a gente vai ver basicamente duas questões aqui. A primeira é operações, soma, subtração e a multiplicação quase que por consequência, mas multiplicação por números inteiros. E depois a gente falar um pouquinho de medidas e de como é que é o processo de medida de ângulo com foco num procedimento aqui mais específico. Tá bom? Bom, então vamos lá então para o nosso apoio aqui, o GeoGebra. É isso? E aí nós vamos então pensar, então tem dois ângulos. A primeira coisa, assim, já para dizer, eu optei dessa vez por não traçar semirreta, mas passar de segmento, mas de qualquer forma a gente tem aqui uma semirreta, a semirreta de suporte desse segmento, que é a semirreta DA. Eu desenhei só o segmento aqui, só para facilitar, para diminuir um pouco, ficar um pouco mais limpo, tá bom? Mas eu tenho aqui o ângulo ABC e o ângulo DEF. Eu quero somar esses dois ângulos. Como é que a gente faria para fazer isso? Nós vamos usar aquela ideia que a gente já fez lá na comparação de ângulos, dois vídeos, se não me engano, atrás aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, primeiro, traçar uma circunferência de raio qualquer aqui. Eu vou fazer aqui. Traçar uma circunferência de raio qualquer, certo? Raio BG, né? Vou marcar alguns pontos que eu vou precisar. Vou precisar desse ponto aqui, que ele chamou de H. E aí vou pegar, então, o comprimento dessa circunferência e vou traçar uma circunferência com o mesmo raio aqui, pelo vértice do meu segundo ângulo, que é o ângulo E. Tudo bem? Vou marcar esses pontos aqui também, que eles também são importantes para a gente. ponto I e ponto J, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar esse comprimento aqui e vou trazer ele para cá. Então, eu venho com o compasso, meço esse comprimento, essa medida está aqui, está vendo? Não, é o IJ e trago para cá. Só que eu vou trazer isso para cá a partir do H. E aí, então, eu vou marcar esse ponto aqui. Vou traçar aqui na semi-reta, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, o ângulo H, B, K, ele é congruente ao ângulo I, E, D, E, F. Está vendo? Então, esse ângulo A, B, K, ele é congruente ao D, E, F. Então, o ângulo K, B, C, ele é o ângulo C, B, A, mais o ângulo A, B, K. Ou seja, o ângulo K, B, C é o ângulo C, B, A, mais o F é D, que é congruente a esse aqui. Então, só para a gente ver, se eu mexer no meu D aqui, está vendo? Olha lá, o K vai movimentar junto. Beleza? Então, a ideia é simples, né? Tranquilo. Beleza? Então, essa é a ideia da soma. E a ideia da subtração? Ora, não vai ter muita diferença. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar toda essa construção aqui, e aí vou fazer a subtração agora. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte, eu só consigo subtrair de um ângulo maior a um ângulo menor. Então, aqui dá para a gente ver que o ângulo ABC é menor do que o ângulo DEF, então eu vou subtrair o ABC do DEF. Beleza? O processo é o mesmo. Venho aqui, traço uma circunferência, vou começar aqui, tanto faz. marco esse ponto, porque ele vai ser importante para mim. Venho com o compasso, meço essa circunferência e traço a circunferência com o mesmo raio aqui, marco também esses dois pontos aqui, porque eles vão ser importantes para mim. Certo? E agora eu vou, então, medir também com o compasso o comprimento desse segmento IJ, está aqui, ó, IJ, e vou marcar aqui. Então, vou medir o IJ, né? Vou medir aqui o comprimento do arco, do segmento, no meu ângulo menor, e vou marcar no meu ângulo maior. Então, vamos pensar aqui o que a gente está fazendo. Eu vou marcar dois pontos aqui, o K e o L, certo? Se eu traço o ângulo L, E, H, ele é congruente ao ABC. Tudo bem? Se eu traço o ângulo K, E, H, ele também é congruente ao ABC. Então, quando eu faço isso, ó, vou traçar primeiro o K, beleza? O ângulo K, E, F, ele é o ABC mais o DEF, certo? E se eu traço aqui, então, o L, vou dar uma julgada aqui, né? Porque fica um monte de coisinha aqui para não bagunçar. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse ângulo aqui um pouquinho maior, um pouquinho menor, só para a gente visualizar. Então, olha só, esse ângulo aqui, o H, E, L, ele é congruente ao ABC. Então, eu estou fazendo o DEF menos o ABC. Então, esse ângulo L, E, G, ele é o ângulo DEF, vou apagar aqui, tá? Para não confundir. Então, o ângulo L, E, G, esse pequenininho aqui, ele é o ângulo DEF menos o ABC, que é esse aqui, o ABC, ó. Que ele é congruente ao ângulo ABC. Beleza? Tranquilo, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente queria discutir aqui. A outra coisa é o seguinte, como que é o processo de medida de ângulo? Bom, a gente já tinha falado lá que os babilônios consideravam o ano com 360 dias. E aí, como esse movimento do ano, e aí seria o movimento da Terra em torno do Sol, ele é um movimento que era considerado pelos babilônios como um movimento circular, eles dividiram a circunferência em 360 partes. cada parte ganhou depois, não foi pelos babilônios, lá pelos gregos, a gente viu isso lá naquele primeiro vídeo, ganhou o nome de grau. Então, a medida utilizada, uma das medidas utilizadas para medir o ângulo é exatamente o grau. E o que é o grau? É 1 360 avos da circunferência. E aí, a partir daí, a gente já tem algumas ideias. A gente discutiu no vídeo anterior, por exemplo, que eu tenho aqui o ângulo ABC, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo raso, ele é, então, metade de uma circunferência. Então, a gente poderia compreender que eu vou desenhar a circunferência para ver se vocês entendem o que eu estou falando. Está vendo? Então, aqui, aqui eu tenho 360 graus. Aqui é metade da circunferência. Então, aqui eu tenho 180 graus. Vou fazer aqui a bissetriz. E aí, então, aqui eu tenho 90 graus, que é metade de 180 graus. Então, aqui eu tenho 90, 90, 90, 90, somando, então, 360 graus. Beleza? E outros ângulos? A gente, então, vai ter que pegar essa parte e continuar dividindo aqui, até, então, a gente chegar no valor de 1 grau. A gente tem um instrumento que é o instrumento mais usual para medida de ângulo que a gente chama de transferidor. Vou colocar um transferidor aqui para a gente ver como é que é. Vou pegar ele aqui. Está aqui. Então, está aqui o transferidor. Vocês já devem ter visto um transferidor por aí, né? Vou mudar o zoom aqui para a gente visualizar. Então, esse aqui, então, é um transferidor. Ele, então, é marcado, nesse caso, é um transferidor meia-lua, né? Só de meia-circunferência. Então, ele é marcado de zero até 180, aqui na parte interna, e de zero até 180, aqui na parte externa. Cada tracinho desse, então, vai corresponder a um grau. Então, aqui, se aqui é zero, e aqui é 10, então, aqui é 5, e aí vai 6, 7, né? Então, eu uso o transferidor como referência para medir. E eu preciso saber que esse ponto aqui, ele tem que coincidir com o vértice do meu ângulo. Então, vamos trazer o transferidor para cá. Deixa eu apagar esse aqui. Eu tinha aqui o meu ângulo E, D, E, F, né? Eu quero medir esse ângulo, tá bom? Então, eu vou trazer o transferidor e vou colocar o transferidor, então, com o vértice ali, ó. Exatamente esse ponto central coincidindo com o vértice. Vou dar um zoom aqui para melhorar isso. Pronto. Pronto não, né, gente? Porque, olha só o que aconteceu aqui. Ele não está medindo nada, né? Está fora. Então, eu vou ter que ajeitar o meu transferidor. E aí, eu posso fazer isso aqui de várias formas. Eu vou fazer de uma forma aqui para vocês entenderem. Primeiro, depois a gente faz de outra. Eu vou, então... Olha lá. Pronto. Agora, eu coloquei o meu... Aquele ponto transferidor exatamente no vértice, no ponto E. Vou tirar o zoom aqui para a gente visualizar. E agora, então, eu consigo medir o ângulo. Então, esse ângulo começa em 1, 2, 3, 5, 6 e meio. E ele termina... Eita, desculpa, gente. E ele termina no 51. Então, ele vai medir 51 menos 6,5, 44,5. Né? Entenderam? Bom, mas, poxa, esse jeito é o jeito mais difícil de fazer, né, Alex? Claro que é. O jeito mais simples da gente fazer é a gente aproveitar a medida que já está aqui do próprio transferidor e eu não preciso ficar fazendo conta. Ninguém usa uma régua para medir começando 3, ou do 3,5, ou do 6,5, como eu comecei aqui, né? É muito mais fácil começar do zero. Então, vamos ajeitar aqui para a gente, então, começar do zero. Eu venho aqui, coloco, então, aqui sobre o zero. Coloco esse outro aqui. Né? Coincidindo o vértice com o meu... Com o meu ponto aqui do meu transferidor, né? Com esse centro aqui do meu transferidor. E aí, então, agora eu tenho uma medida bem melhor. Então, aqui, ó. 10, 20, 30, 40, e 4,5, né? 44,8, alguma coisa assim. Beleza? Né? Tem uma coisa interessante aqui, que é assim, poxa, se eu quiser diminuir o valor, o tamanho do meu transferidor, não vai mudar nada, quer ver, ó. Vou colocar o transferidor de novo aqui. Vou ajeitar para ele ficar exatamente coincidindo aqui. Esse ajuste aqui, especificamente aqui, ele não é muito bom, né? Mas ajeitei, tá vendo? E lá, continua o mesmo valor, 44,8, alguma coisa assim, bem próximo de 45. Tá vendo? Isso não vai interferir nada no tamanho do meu transferidor, como que ele está organizado. Beleza? Então, esse é um instrumento importante. Bom, depois eu disse que lá, se eu não me engano, em 1871, um matemático... Não vou lembrar o nome. Ele, então, introduz uma outra unidade medida, que é o radiano. Essa unidade é uma unidade muito importante, principalmente quando a gente vai fazendo discussão de trigonometria. Mas essa conversa eu vou deixar para vocês pesquisarem e olharem o que é, então, o radiano e o que ele representa. E aí a gente pode até aproveitar para conversar um pouco sobre isso na aula. Tá bom? Então, por hoje é só. E agora, finalmente, a gente encerra, então, essa nossa discussão de ângulo. Um abraço, fiquem bem e até mais.